Ah, bandeira nacional. Vou trazer algumas curiosidades sobre a bandeira. Primeiro, vamos cantar um hino à bandeira. Salve, lindo, pendão da esperança. Só vocês! Salve, símbolo, Augusto da Paz. Não sabe, né? Olha só, provavelmente, principalmente se você for um pouco mais velho, se você não foi meu aluno, você deve ter aprendido que as cores da bandeira simbolizam o verde das matas e o amarelo das riquezas. Calma lá, vamos devagar. Originalmente, o verde simbolizava a família dos Bragança de Dom Pedro e o amarelo simbolizava a família de Habsburgo. Porque se a gente parar para analisar, a bandeira da República, que é a atual bandeira brasileira, era muito parecida com a bandeira do Império. Vou mostrar para você. Que é essa bandeira aqui, está vendo? Portanto, o verde simbolizava a família dos Bragança, o amarelo do Habsburgo, aqui em cima você tinha a coroa do Império e um ramo de fumo e um ramo de café, que eram dois produtos de exportação do Brasil na época. O que talvez você não saiba é que essa também foi uma proposta dessa nova bandeira republicana. Proposta essa defendida pelos cafeicultores, principalmente de São Paulo, cujo modelo eram os Estados Unidos. Daí a denominação, inclusive, de Estados Unidos do Brasil. Mas o que vigorou, o que saiu vitorioso, foi essa bandeira, que é a atual bandeira, com um lema positivista chamado Ordem e Progresso, um lema militar.